Olá pessoal, tem uma grande notícia, uma boa notícia, uma notícia que vai deixar vocês todos muito felizes, como eu estou feliz, aliviado, em poder dizer a vocês que acabei de receber autorização do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo, nosso Comitê Científico, autorizando a liberação do uso de máscaras em ambientes fechados. A partir de hoje, quinta-feira, dia 16 de março, não é mais obrigatório o uso de máscaras em ambientes fechados. Já tínhamos liberado em ambientes abertos, agora com esta autorização não será necessário mais o uso de máscaras em ambientes fechados, exceto no transporte público, em ônibus, metrôs, trens, aviões e também nas unidades de saúde, hospitais, prontos-socorros e unidades de saúde privadas e públicas. Fora isso, sem máscaras, a volta à normalidade, podemos voltar a sorrir, podemos voltar a expressar o nosso sentimento em relação à nossa família, aos nossos amigos, às pessoas de forma geral, depois de 24 meses lutando pela saúde, lutando pela ciência e lutando pela vida. É um orgulho que tenho como cidadão brasileiro, como filho de baiano, como alguém que, vivendo aqui em São Paulo, enfrentou essa dificuldade, enfrentou a Covid e todos nós, nós vencemos. Os profissionais da saúde, aqueles que acreditaram que era importante seguir a orientação médica, orientação científica e agora podemos, em nome desta orientação científica, trabalharmos, passearmos, brincarmos, desfrutarmos da vida sem máscaras. Aqueles que desejarem, evidentemente, poderão continuar a utilizar as suas máscaras onde desejarem e poderão continuar também a ter os bons hábitos de lavar as suas mãos, usar álcool em gel e estabelecerem os seus próprios mecanismos de proteção. Mas, a partir de hoje, a lei em São Paulo estabelece que não há mais necessidade do uso de máscaras, nem em ambientes abertos e nem em ambientes fechados. Viva a vida, viva a vacina, viva o novo momento que temos em São Paulo a partir de agora. Legenda Adriana Zanotto